Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Climotos Mecânica Automotivo, seu canal de mecânica aqui no YouTube. E hoje, trazemos mais um vídeo em parceria com o Rubro Ficantes Móbil. Nós vamos falar um pouquinho sobre os truques da manutenção do dia a dia. Quais são os melhores truques para a manutenção do dia a dia do seu veículo? Depois da vinheta, conversamos mais um pouco. Fala galera, eu já ia esquecendo. Quando você for fazer a substituição do óleo lubrificante do seu veículo, respeite o prazo de quilometragem ou tempo que está no manual do proprietário do seu veículo. E o melhor truque de todos é sempre usar um óleo lubrificante de extrema qualidade. Procure sempre um lubrificante que atenda às normas e exigências do seu veículo. Se você não conhece qual é a norma, qual é a exigência, qual lubrificante é o seu veículo, no site da Móbil você vai ter uma ferramenta incrível onde você vai colocar lá o ano, modelo, motorização e o combustível do seu carro. E a Móbil vai fornecer para você qual lubrificante ideal para cada tipo de veículo e para o seu veículo em específico. E agora eu vou contar para vocês um segredo. Mas um segredo que vocês vão guardar às sete chaves. Não contem para ninguém, hein? O maior truque na manutenção automotiva é não economize com óleo lubrificante. Não protele a troca de óleo. Faça a troca constantemente no seu veículo. Vamos dizer que você vai roda aí 10 mil quilômetros por ano. Isso daria uma troca de óleo por ano, correto? Errado, meus amigos. Muito errado. Errado, se você não rodou os 10 mil quilômetros que a sua montadora exige, você vai trocar o óleo a cada seis meses. Sim, você vai trocar o óleo por tempo também. Óleo lubrificante vence com o tempo, não só com a quilometragem. Mas, Michael, tem gente que diz que óleo lubrificante se troca a cada 5 mil. Qual é o uso do seu óleo lubrificante? Qual é o uso do dia a dia do seu veículo? O uso severo não é aquele que você bota na estrada e anda 100 por hora, 120 quilômetros por hora, dependendo do limite de velocidade da rodovia. O uso severo é o dia a dia dentro da cidade. O trânsito, o arranque, o paro, o congestionamento, o sinal que abre, que fecha e você fica ali parado. Isso é um uso extremamente severo. É o regime onde o carro mais esquenta. Então, o óleo lubrificante acaba sofrendo uma carga muito grande. Então, se você anda todo dia dentro da cidade, você sai de casa, vai ter o seu trabalho, para o carro, do seu trabalho para casa, para o carro e não atinge a temperatura ideal. Então, esse é um uso severo. Então, faça a troca, abrevia as trocas. Troque a cada seis meses, troque a cada 13 mil quilômetros. Proteja o motor do seu veículo e sempre use óleos lubrificantes de qualidade. E qual é a maneira mais correta de você verificar o nível do óleo lubrificante do seu carro? Com o carro nivelado pela manhã, você vai puxar a vareta, vai limpá-la com um papel toalha, um pano que você usa lá para fazer as limpezas do seu motor. Vai introduzir a vareta de novo, vai puxá-la, aí você terá o nível correto. Vai saber exatamente onde está o nível do seu carro. Em alguns carros mais modernos, que tem BMW, Audi, Porsche, você vai verificar o nível pelo computador de bordo. Porque eles não têm varetas, né? Mas não, meus amigos, nem só de óleo lubrificante se faz uma manutenção automotiva. Periodicamente, a cada 10 mil quilômetros se faz uma revisão preventiva. Porque o prevenir é melhor que o imediato, correto? Então, a cada 10 mil quilômetros, você verifique lá filtro de combustível, filtro de ar, filtro de cabine, meus amigos. É muito importante na manutenção automotiva. Mas não para o carro. Para você, você que está lá dentro o dia todo, parado no trânsito, com o ar ligado, respirando aquele ar. Então, troque o filtro de cabine sempre. O filtro de ar do motor é imprescindível. Não deixe o seu motor aspirar poeira, as partículas sólidas. Isso vai desgastar as camisas, os cilindros e vai fazer uma queima prematura de óleo lubrificante. Mas o que mais a gente vê dentro da oficina é o carro quebra por falta de lubrificação, mesmo tendo lubrificação. E por que isso acontece? Quando você protela muitas trocas de óleo, não faz a troca, fica trocando lubrificante, não usa o lubrificante correto para o seu veículo. Você causa danos ao seu motor. Então, use o óleo correto, faça as trocas abreviadas, não protele a troca e sempre usa um óleo de qualidade. O que acontece muito que nós vemos na oficina mecânica hoje? O carro não entra na oficina porque ele trampou uma biela, trampou um mancal, rodou bronzinas. Mas por que se ele tinha óleo? Mas qual o óleo que ele tinha lá dentro? Ninguém sabe. Usar um óleo mais barato, um óleo que não atendeu a especificação e a norma para aquele veículo. E acabou gerando borras. Essas borras se soltam, um pop no pescador, não suga mais o óleo. O virabrequim rompe o filtro de lubrificação, o filme de lubrificação e acaba fundindo e trazendo um prejuízo muito, muito grande para você. Então, fica o meu apelo para vocês. Não bobeiem com a manutenção. O prevenir sempre é melhor que o remédio. Beleza, turma? Em tempos difíceis, a gente não pode ficar gastando muito dinheiro. Então, economizar não é lubrificante, não é uma economia muito inteligente, não. A economia inteligente é fazer a manutenção preventiva para não ter que gastar muito dinheiro para fazer a manutenção corretiva. Então, galera, apoio com a Móvel. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos nos próximos vídeos. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa aqui o like bacana. Se você tem alguma dúvida sobre o significante, alguma história para contar, deixa aqui no campo comentários a sua história. Logo, logo a gente responde vocês. Meu muito obrigado pela sua audiência. Compartilha esse vídeo, vai deixando aqui o like. Eu já pedi o like, não pedi ainda? Então, deixa o like bacana aí para nós. Até o próximo vídeo, juntos com a Móvel. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.